O Senhor, o Senhor é meu, vai dar a esperança Na vida errada, em mim, em mim, em mim, em mim Eu tô com a xia, só em morir, em todo o céu Quero que o Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Quando o Senhor chega, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo O Senhor, eu te amo, eu te amo Quando o Senhor chega, eu te amo Quando o Senhor chega, eu te amo Quando o Senhor chega, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Quando o Senhor chega, eu te amo Só na vida, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu vou, eu não me oponho A minha escola é nossa escola E aí, só pode ser Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo A boca do outro vai permanecer Eu vou, eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo, eu te amo Amado, meu Deus, o saco espírita, o avizou Com a tropografia, sua indolita, a revolução És o filho de alugão, da cruz ao vencer O passado, o vencedor, a cruz ao vencer Vai querer, a salva, o vencedor A cruz ao vencedor, o pensado de alugão A cruz ao vencer, o vencedor, a cruz ao vencedor E a velha, a velha, a glória E a cruz ao vencedor, a cruz ao vencedor A cruz ao vencedor, a cruz ao vencedor Vai amar a espalada, a cruz ao vencedor É a morte, força maior Seu poder, não me oponho Abençoe a nossa escola E a vida, o nosso sonho Não vai perder pra você, não vai perder pra vencer A vontade de um povo, mas deva ser Eu cantando pra você A vontade de um planeta, o nosso sonho É a vida, a cruz ao vencedor É a vida, a cruz ao vencedor A cruz ao vencedor E a cruz ao vencedor O cana Dizem, que a cruz ao vencedor E se não a gente pode, não vai perder pra você O cana Cucuridão O cana E se não a gente pode, não vai perder pra você Porque a cruz ao vencedor Amém. 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 Amém.